Namastê, b****, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar E sem muita enrolação, sabe o que é isso aqui? É lixo Não, eu não tô mentindo não, isso tudo aqui é lixo Ó, já desconsidera essa roupa ridícula, eu tô com meu pijama porque tá um frio aqui em Sydney Que olha, mas tudo bem, a gente tá no inverno, né? Esse aqui é um vídeo milionário Não, mas não é milionário porque eu sou rico, não é nada disso porque eu também não sou rico Eu brinco que eu sou, mas eu sou classe média, tá? Mas isso aqui é lixo milionário São as coisas que acontecem na Austrália É muito normal as pessoas, as empresas em geral Jogarem coisas que ainda estão funcionando, coisas muito boas no lixo Porque elas compram coisas novas E como aqui o poder de compra é muito alto Na grande maioria das vezes, a grande maioria da população acaba comprando tudo novo E não pega coisas velhas, não recicla Quer dizer, recicla é daquele jeito, né? Eu não quero mais, jogo fora e coloco coisa nova em casa Mas não existe muito uma cultura de reciclar de uma forma Olha, eu não preciso mais, mas eu vou passar pra você Claro que algumas pessoas pegam coisas usadas, pegam coisas velhas sim Porque afinal de contas não é todo mundo que é rico Mas a grande maioria da população compra tudo novo mesmo e joga tudo fora Então é normal em determinadas épocas do ano Você encontrar lixos que custam uma fortuna Não acredita? Dá uma olhada aqui nesse vídeo, ó Esse vídeo se chama Emerson Lixeiro Foi um dia que eu resolvi andar aqui por um bairro E mostrar coisas que eu achava no lixo Não dei muita sorte, não encontrei muita coisa boa Mas aí ontem eu tava voltando da cidade pra minha casa E passei na frente de um edifício e vi um monte Mas um monte de computador na rua É, esperando o lixeiro passar Ó, não é assim, você não pode ficar jogando lixo na rua aqui não Na Austrália, não é desse jeito Em determinadas épocas do ano A prefeitura Isso funciona em Sydney, eu não sei como é que é nas outras cidades Ela manda A prefeitura, né? Manda um comunicado através de website Enfim, você acaba descobrindo Porque os seus vizinhos também sabem Que naquele dia Ou melhor, que naquela semana Você pode jogar trambolhos Coisas que você não usa mais Tudo muito grande Lixo mesmo Mas também coisas boas Na frente da sua casa Na frente do seu escritório Seja lá o que for No centro da cidade o negócio é um pouquinho mais diferente Tá? Porque você não pode emporcalhar o centro não Mas nos grandes bairros você pode deixar assim Aí vira uma coisa horrorosa Mas é só por uma semana Então Como são coisas muito grandes Que você não pode jogar no lixo normal A prefeitura Manda um caminhão Pra Recolher tudo isso daquele bairro E aí você acaba encontrando coisas maravilhosas Como isso Olha aqui, ó Ontem Quando eu tava passando a noite Na frente desse edifício Eu vi mais de 30 computadores Eram mais de 30 E eu não acreditei Eu falei Gente, deve tá tudo porcaria Deve tá tudo quebrado Deve tá tudo uma meleca mesmo, né? E aí eu parei pra prestar atenção Porque eu falei Não, não é possível E olha só isso aqui Eu pra falar a verdade Eu não preciso de computador O meu sistema operacional aqui em casa É tudo da Apple Tudo Macintosh Então eu não uso mais nada da Windows E tudo isso aqui é Windows Mas eu fiquei pensando Gente, por que que essa empresa Ou essa pessoa Se for uma pessoa milionária Colocou tudo isso na rua No meio da rua E não doou E aí eu entro num outro patamar De uma coisa que me irrita um pouquinho mais, tá? Por que não doar pra quem precisa? Ora as bolas Não é possível que não exista uma escola aqui Que não precisa Não é possível que não exista uma biblioteca Que não precise Ó, desculpa o barulho Mas hoje a passarinho aqui tá tacada Fazendo piu, 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 piu Dino Shhh Tá tacada Desconsidere e vamos continuar Mesmo eu vestido ridículo com esse pijama Também desconsidera Enfim Eu quando eu vi isso Eu fiquei revoltado Eu pensei Essas porcarias não devem estar funcionando E aí eu fui bater lá no edifício E fui falar com o segurança Falei, olha Tem um monte de coisa aqui na rua Eu acho que eu fui um dos primeiros que vi isso Isso tá funcionando? Você sabe o que que é isso? Isso aí não é pra doação não Por que que tá na rua? E o segurança me falou Olha Uma companhia aqui desse edifício Resolveu trocar tudo E jogou tudo fora Eu falei, mas Mas jogou assim? É Pro lixo hoje à noite Vai passar Vai pegar Vai triturar Vai jogar tudo fora E eu perguntei Você sabe se tá funcionando? Ele me falou Tá Porque eles falaram Se alguém na rua passar E quiser pegar Pelo menos vai ter um computador bom E gente Não é que o computador é bom mesmo Tudo aqui a maioria é Windows XP Porque é coisa profissional Aí eu falei Ah, não é possível Não é possível Não tá acontecendo E aí Eu liguei pra um amigo meu Eu falei Olha, a gente tem que fazer alguma coisa Tem muito computador aqui Você quer? Ele falou Claro que não Não preciso Não quero Se eu quiser vou comprar outro Falei Bom, eu também não preciso Mas eu não vou deixar tudo isso aqui Jogado na rua Pra ser triturado como lixo Isso é ridículo Eu falei Conheci, você me ajuda? Vamos pegar alguns e a gente tenta doar? Ele falou Tá Vamos fazer Bom Eu peguei Um, dois, três, quatro, cinco, seis máquinas Com monitores Não acredita Olha Tem monitor mesmo Olha Monitor 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 Tem mais monitor Aqui Tem monitor pra tudo quanto é lado Ah, e veio completo, hein Olha isso aqui, ó Essa caixa aqui Que tava lá perto Tem um monte de mouse Ó, mouse pra tudo quanto é lado Mouse Mais mouse E tem também Teclado E Alguns wi-fi Eu pensei Tá bom Eu não preciso Você também não precisa Vamos tentar pegar e doar pra alguma escola Bom Já tá aqui Em casa De manhã A primeira coisa que eu fiz Foi entrar em contato com Uma escola Pública Que eu conheço Que é bem longe Porque uma vez eu fiz um trabalho voluntário E eu sei que eles pegavam coisas Até pra vender Seja lá Enfim Claro que eu testei Um por um Hoje de manhã Pra ter certeza que tava funcionando De que não tava quebrado Nada disso E parece razoavelmente Muito bom Que eu tenho aqui Vocês querem? Eles falaram Poxa, muito obrigado Claro que a gente quer sim Se a gente puder usar Ótimo Se a gente não puder usar A gente pode doar Pra uma família que esteja precisando Tem tanta coisa que dá pra fazer, né Eu não ia deixar tudo isso Jogado lá Porque ia pegar chuva Ia acabar estragando Claro que outra pessoa Que talvez passasse depois de mim Acabasse pegando alguns computadores também Porque isso é muito normal de acontecer Mas eu pelo menos Consegui resgatar esses seis aqui Ah, esqueci de te mostrar uma coisa Pera aí Esse troço aqui Esse trambolho aqui Tem outro ali É um... Não sei o que que é isso Mas basicamente Você coloca Pra recarregar E aí Você tem a garantia De que você tem algumas Muitas Mas muitas horas de energia Caso você não tenha Então é um backup também Não sei como é que funciona isso Mas é um aparelho que custa muito caro Eu consegui resgatar esse O meu amigo resgatou também Eu vou manter esse aqui pra mim Porque eu achei muito legal Caso aconteça de uma vez Eu ficar sem energia Eu estar desesperado Precisando fazer qualquer coisa Eu tenho esse aparelho aqui Que me garante energia Que é a coisa mais maravilhosa Saiu de graça E o resto Como eu não vou usar Como eu não vou fazer nada Já doei pra essa escola Nada melhor do que fazer o bem Não é? Então Isso é uma curiosidade Que eu queria te mostrar Da Austrália Que o lixo aqui Pode ser milionário sim Que você vai estar sempre Se surpreendendo Um dia você vai estar Andando na rua E você vai estar vendo essas coisas Isso se você não achar Cama Televisão Ventilador Geladeira Um monte de coisa Aliás Isso é uma dica Pra algumas pessoas Que chegam Do exterior Às vezes acontece sim Viu? De você ver Estudante internacional Mobiliando a sua casa Com lixo É Porque lixo aqui na Austrália É isso Coisas da Austrália Coisas de país De primeiro mundo Ah Esqueci Momento mendigação Por favor Se você gostou Dá um like nesse vídeo Faz esse monte de coisa Aperta um monte de botão Se não aperta o botão deslike Quer dizer Aperta se você não gostou Enfim Se você estiver no Facebook Compartilha Mas você Passando isso pra frente Você ajuda com que esse canal Aumente E que as pessoas Tenham acesso a cada vez mais As coisas diferentes Que eu mostro nesse canal E uma coisa Que eu vou começar a falar Agora o tempo todo Gino Passarinha atacada Esse canal É um canal de variedades Não é um canal Sobre Austrália Austrália também está aqui Mas é de variedades Tá? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Namastê Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON